A AMBIÇÃO DE PRIME Versão Brasileira, Cota Mágica, São Paulo Saia da frente, idiota! Ei, cuidado! O que vocês estão olhando? Nós só viemos depositar umas moedas. Muitas moedas. Queremos depositar nossa povança. Queremos fazer uma grande retirada. O que é isso? É Kelly, minha colega da escola. Olhe, é o Prime. Será que você não sabe que isso é crime? Deve estar brincando. Saia da minha frente, bobalhão. Estou dissolvendo. Porc, socorro! Mas o que é isso? Deixe ele ir. Esses garotos, eles se transformaram como eu. Eles devem ser outras. Tenho que descobrir de onde eles vêm. Vamos, temos que voltar para o Dr. Gross. O Dr. Gross criou uma estranha criatura. O Dr. Gross criou uma estranha criatura. Deixe-me. Vamos, eles. Temos que tirar aquelas pessoas do banco antes que tudo desabe. Vamos. Vamos, vamos lá. Kelly, você está bem? Acho que sim. Ei, como você sabe o meu nome? Ah, eu... Vem cá, quero falar com você. Rodkins, aqueles garotos. Escuta aqui, amigo. Temos coisas mais importantes a fazer do que ficar levando papo com garotas. Precisa pensar antes de agir. Senão, nós teremos muito mais problemas. Problemas? Esqueça, Hardcase. Você não sabe nada sobre problemas. Esse tal de Dr. Gross. Eu tenho que encontrá-lo. Esse garoto só dá problemas. Garoto? O Pryo? Você o trata como se ele tivesse 13 anos. Se você soubesse. Vem da linha. Eu estou procurando pelo Dr. Gross. O quê? Crime está me procurando? Não seria uma ideia deixá-lo para sempre no escoto. Confio em vocês para provar a eficiência das minhas infeções. Dr. Gross. Olhe. O braço dele. Está derretendo. A gosma verde. Gosma? Será possível? Será que este Prime é o produto de alguma de minhas experiências? Algumas crianças foram recuperadas por seus pais antes do final dos testes. Se alguma de minhas anotações não estiver destruída, preciso conseguir uma amostra do material genético de Prime. Ou essa não. Agora não. Está fugindo. Precisamos descobrir para onde ele vai. Não podemos perder. Você sabe o que fazer? Dispare um dardo de localização. Oh, cara. Está tarde. Eu tenho que voltar para a escola. Você deveria ter visto como o Prime olhou para mim. Como se estivesse apaixonado. Kelly. Kevin, você joga futebol? Oi, Kelly. Você está bem? Eu... Eu soube que você estava naquela confusão do banco. Ah, eu estou bem. Graças ao Prime. Ele é totalmente incrível. É muito legal. Muito bem, Prime. Seu monte de lixo, onde você está? Onde está aquele maldito dardo? Aham. A gosma verde. Ele deve estar por perto. Talvez ele esteja com aqueles garotos. Mas qual deles? Ah, número oito. Vamos entrar em ação. Vá lá e pegue-o. É... Então você gosta do Prime? Por quê? Está com ciúmes? O Prime é um cara maravilhoso. Outra, musculoso. Como pode ter ciúmes dele? Não é um cara maravilhoso? Ele vai pegar. Eu tenho que voltar a ser o Prime, mas... Aqui está muito claro. Kelly! Vamos lá, Prime, seu ultratonto. Ele vai pegar. Eu tenho que ajudar. Esse grandão desengonçado vai ver. Eu estou de volta Agora é comigo Tudo bem, Kelly Vou levá-la para casa Sim, claro, Prami O Prami chamou aquela garota pelo nome Pode ser que... Será que a criação do D.P. Gloss está caído por aquela garota? Isso é ótimo Siga o número 8 Essa não, aquele grandão de novo Fique aqui, tá legal? Fazendo arte, grandalhão Tenham calma, crianças Prime tem tudo sob controle Certo, Kelly? 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 Kelly! Ai, me socorro! Nós interrogamos o guarda E ele se lembrou de dois garotos Com um alvo que parecia um cofre de porquinho E eu procurei entre os escofros Ei, eu tinha um cofrinho igual quando eu era criança Oh, bem que lembro daqueles velhos tempos É, e daí? Ah, nossa grande e brilhante nação Ruas lotadas, muita ambição Malandros com skates e suas transformações enormes Eles foram submetidos a uma experiência genética Uma substância assustadora Eu ouvi Prime falar de um tal de Dr. Gross Bem lembrado Descubra o que puder sobre citar o Dr. Gross Se ele usa crianças em suas experiências Vou achá-lo e chutar seu traseiro Kelly? Kelly! Ei Eu tenho que encontrar Ele Está indo para o escofro Igual aqueles garotos Se eu a seguir Eu vou encontrar Kelly E Dr. Gross Achei alguma coisa Dr. Vincent Gross foi um geneticista Que fazia experiências para o governo Era considerado um gênio Mas tinha tendências malignas Doze anos atrás Suas verbas foram cortadas Queria saber por quê Atrocidades terríveis Obviamente ele está Em algum lugar Esses jovens criminosos Sem dúvida São produtos dessas experiências E o que você acha Se nós vigiássemos todos os bancos Talvez possamos descobrir Onde fica o laboratório Adoro quando você brinca de detetivo Parece familiar E é Com certeza é meu molde Uma porta secreta Sem campanha Talvez eu tenha que bater Kelly? Kelly, você está bem? Ela não pode ouvir Olhe para ele Figura impressionante Olhe Eu não sei o que faz aqui Mas eu vou tirar essas crianças daqui agora É o querido Prime Essas crianças são minhas E eu tenho mais poder Do que você O quê? Por que você? Talvez não seja legal Mas certamente Eu contribuí com material genético O que me dá o direito De paternidade Oh sim Portanto Esse corpo vigoroso Está o garoto De treze anos Não é mesmo? Uma de minhas antigos Experiências Como o doei Ali o primeiro O único Que não precisa sair Para trabalhar Não é mesmo doei? Eu sempre faço o melhor que eu posso É claro Meu querido Certamente você nunca erra Eu sim Se tocar nessas crianças Eu vou Mas que pena Esses neurosensores Paralizam você Enquanto prepara os instrumentos Para colher o seu material genético Calminha meu Isto pode doer bastante Agora Eu vou injetar o material de Prime Nesses dois Que selecionei Vocês dois Para dentro agora Nada disso Não até você entregar O material verde Que prometeu E eu não estou falando Da gosma verde Vai ter o seu dinheiro Será que vou ter que usar O número 8 Para convencê-lo? Estou certo Está certo O sucesso está próximo Dué Eu sinto isso Aqui estão todos os bancos Que foram roubados O laboratório de Bros Deve estar em algum lugar Por aqui Realmente Aqueles delinquentes Conseguiram escapar Ter os nossos dedos O escudo Vamos lá Que emoção Dué Quem sabe Se a próxima geração Poderá desenvolver Não Legal Nada mal por um Os Krillers Não são tão magníficos Dué São primitivos E tão malcriados Eu adoro eles Cali Eu preciso me soltar É isso aí Guru É a vez deles Vocês vão adorar Ficar iguais a nós Espere Hardcase disse Pense primeiro Prime não pode se libertar Mas Kevin pode Eles não são exatamente Iguais ao Prime Mas foi o melhor Que conseguimos Não é doer Talvez se tivermos Uma amostra maior De Prime Ele está em algum lugar Procure-o Com Froser Maravilhoso Um grande exemplar Um melhor E mais avançado Prime Eu preciso Dos outra forças Aqui Eu vou chamar O Dr. Gross Acha você Bonito E elegante Prime Por isso Vou acabar com você Com a sua Elegância E com a sua Beleza Eu preciso Ficar forte Eu preciso Da minha energia Da minha força De volta Quer ser forte Quer sua Hora de trabalhar Mas que belo trabalho Você fez aqui Gross Dê uma última olhada Porque agora Você está fora Do negócio Bravo Bravo Você não está Com a bola toda Hardcase Está completamente Por fora Crianças Digam alô Para os nossos convidados Acho que estou Com mau pressentimento Geneticamente estável Não consigo manter a forma Estou derretendo A almoça de Prime Era muito pequena Debrecha crianças Voltem para a câmera Ninguém Ninguém Mesmo Passa cosma Na rainha De Quentor Não 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 Azarzeu Baby Ele foi embora Foi embora Pois o Prime Está por dentro Se eu tivesse Uma reserva De energia Eu poderia conseguir Prime Socorro Agora Você é de futebol Primeira lição Isso se chama passe Isso se chama passe Por que você fez isso? Ah não Não Você não vai fazer Bem na hora Prime Um segundo atrasado E eu já era Prime Gostam de futebol Rapazes Vamos usar uma jogada Que vão adorar Crianças Crianças Isso é entre vocês E eu Ei São crianças Também Tudo bem Vou tirar essas crianças Daqui Vocês ficam aqui Até eu voltar Entenderam? Vamos lá Vamos cair fora daquilo Vamos cair fora daquilo Finalmente conseguimos localizar o esconderijo do Dr. Gross Vamos cair Vamos cair Vamos cair Cara Eu só queria ir pra casa Você não vai alugar nenhum Seu moleque idiota Vou destruir todos vocês Socorro Alguém me ajude Socorro Estou aqui Estou aqui Dr. Gross Vamos salvá-lo Vamos tirar essas crianças Daqui Eu acho Uma ótima ideia Vai cuidar do seu tornozelo Obrigada, Prime A gente se vê Você é bom com crianças Na verdade Você é uma delas É Antes eu não sabia nada sobre Prime Agora eu sei Prime é uma criança Não há nada de mal no mundo Que possa competir com os Outra Force Vamos, vamos levar as outras crianças Mas que catástrofe Doei Meu porco Sou uma gosma Uma instável gosma No balde Estou aqui pra cuidar de você, papai Não ligue para sua aparência Você já esteve melhor, Gross General Samuel, seu porco hipócrita Você me abandonou Pare com isso, Gross Eu vou livrá-lo da cadeia O que acha de ter o seu trabalho de volta Mas desta vez Com Aladim Laboratório secreto E verbas ilimitadas Posso fazer qualquer experiência? Qualquer coisa Estamos de volta aos negócios Estamos de volta aos negócios